Oi pessoal, tudo bem? Espero muito que sim. Vídeo novo aqui no canal e os looks de hoje estão fantásticos. Eu tenho certeza que vocês irão gostar. Vamos conferir? Olá amados, tudo bem com vocês? Espero muito, muito que sim. Gente, o vídeo de hoje está puro glamour. Os modelos de hoje estão divos. Modelos de lese, gente. Muitas sugestões de vocês aqui deixadas no canal. E eu estou trazendo com muito carinho para vocês esse modelo sofisticado e muito lindo. E se você gosta desse tipo de vídeo, já vai deixando aqui o seu like carinhoso. E aqueles que não são inscritos no canal, corra, se inscreva, que eu estarei esperando vocês com todo o carinho do mundo, ok? Bom pessoal, esse modelo é muito lindo, super sofisticado, muito chique. É um modelo que realmente é encantador. É um modelo super delicado, gente. E as cores são incríveis. Eu tenho certeza que vocês irão gostar desse modelo lindíssimo de hoje, ok? E se você for novo ou nova aqui no canal, eu te convido a se inscreverem no canal e ativarem o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo aqui no canal. Pois nós postamos vídeos diários com modelos lindíssimos e atualizados com todo o carinho para vocês. E aí, meninas? Cadê as meninas apaixonadas nesse modelo de lese? Gente, comenta aqui embaixo. Deixe aqui a sua opinião sobre esse modelo de hoje que está realmente lindíssimos. Ou então, deixe a sua sugestão do que você gostaria de ver aqui no canal que eu preparo e trago com todo o carinho para vocês, ok? Ou então, deixe apenas aquele emoji carinhoso, só para me saber que vocês passaram por aqui hoje no canal e deixaram sua marquinha especial. Gostaria de agradecer o carinho de todas vocês, amadas, como vocês são queridas. Que Deus abençoe vocês pelo carinho. Muito obrigada, gente, pelos comentários, pelos likes deixados aqui. Vocês são muito amáveis. Que Deus possa abençoar vocês de uma forma muito linda, tá? E eu sempre estarei aqui, gente, para fazer aquilo que vocês gostariam de ver no canal. Beijos no coração de todas vocês. Deus abençoe. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero muito que tenham gostado. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.